Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua da Portuguesa. Aqui a porta de acesso ao imóvel. O apartamento foi recém-entregue pela construtora. Aqui nós temos a vista do condomínio. Excelente localização aqui, próxima à Escola Planalto Canoense. Eu vou mostrar os dormitórios. São dois dormitórios. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só. Primeiro dormitório. Segundo dormitório. Você pode perceber que é bem iluminado o imóvel. Segundo dormitório. Temos aqui o banheiro com a pia, sanitário. Todo ele revestido em azuleiro. Olha aí, os esperas para as tomadas elétricas. E aqui na cozinha, também revestido em azulejo. Cozinha ali com espera para pia. Com tanque, que já espera para a área de serviço. Tanque, que espera para a máquina de lavar. E tem esse pátio aqui externo, com churrasqueira. Toda essa área de pátio aqui atrás, na parte externa. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, a gente vai visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E aí E aí E aí